Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta neste Outubro Rosa, conversando, tirando dúvidas, mas principalmente reafirmando a importância do autocuidado na prevenção do câncer de mama. E nesse segundo bloco eu volto com a doutora Marcele, que eu gostaria de saber, a senhora enquanto secretária de saúde do município de Queimados, como a senhora avalia essa necessidade dessa rede de apoio? O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, já fica aqui o convite do Toda Mulher para que esse tema volte a ser debatido e cada vez mais representantes parlamentares. Eu super digo que informação não quer demais. Então gostaria de saber, na avaliação da senhora, qual a importância e quais ações da secretaria para promover cada vez mais essa rede de apoio na Secretaria de Saúde de Queimados? Como psiquiatra de formação, eu me preocupo muito com essa rede de apoio, porque é uma das coisas que a gente sempre conversa com qualquer paciente. Então receber um diagnóstico de câncer de mama, sem sombra de dúvida, causa muito medo, apreensão, uma certa insegurança, porque ainda traz muito estigma a palavra câncer. Então aqui em Queimados, para que essas mulheres se sentissem seguras e também entendessem que o poder público, ele tem a sua responsabilidade, a gente criou uma sala de acolhimento para a oncologia. A gente não tem só ali as mulheres que são cometidas de câncer de mama, mas todo paciente que ele tem diagnóstico confirmado de alguma neoplasia maligna, ele é acompanhado por uma funcionária que vai fazer com que todos os exames solicitados, eles sejam feitos mais rápido possível, que a gente acompanhe essa regulação do estado, para a gente avisá-lo mais breve possível. Olha, saiu a sua vaga, foi para o INC, foi para o Mário Croft, enfim, para o serviço que o estado regulou e também para fazer com que a lei que a gente tem, que esses pacientes tenham até 60 dias para iniciar o seu tratamento, seja cumprida. Então a gente tem essa proximidade com o paciente, fazendo com que ele se sinta acolhido e principalmente que ele saiba que é uma preocupação da Secretaria Municipal de Saúde esse acompanhamento e tratamento dele. Doutor Marcelo, falando de preocupação, de informação, o que o senhor falaria para todos que estão nos assistindo, não apenas as mulheres, qual o passo a passo que toda mulher deve seguir, a partir de tudo que foi dito, a partir de tudo que foi esclarecido, porque eu acredito que muitas questões aqui, muito bem levantadas, não era de conhecimento de grande parte da população, infelizmente. Qual o passo a passo? Como se autocuidar? De quanto em quanto tempo eu devo fazer tal exame? Se eu tiver qualquer questionamento aonde recorrer? Conta um pouco para a gente. Bom, pegando o gancho da campanha de queimados, de se toca a mulher, é muito importante que a mulher conheça a sua mama. Isso é fundamental, porque conhecendo a sua mama, no momento que acontecer alguma coisa alterada, ela vai ter condições de suspeitar que possa estar realmente acontecendo alguma coisa e aí ela tem que procurar um serviço de apoio. Normalmente na rede do SUS, a gente vai para a saúde, para a clínica da família, né? Onde as coisas vão começar através da clínica da família. Doutor Marcelo, e esse conhecer a sua mama é aquele autoexame mesmo que a gente faz em casa? Isso. A gente tem um pouco de medo de falar o nome autoexame, é importantíssimo o autoexame, mas ele não substitui a mamografia. A gente já teve casos, já teve trabalhos publicados de pacientes que acreditavam que faziam o autoexame e não encontrar nada, estava tudo bem e não precisava fazer a mamografia. Não. Você tem que fazer o autoexame, você tem que conhecer a sua mama, mas você também tem que fazer a mamografia, né? Então o caminho é esse. Você fez o autoexame, encontrou alguma coisa errada, vai começar pela clínica da família. Então, doutor Marcelo, deixa eu ver se eu entendi. Então a gente tem que fazer o autoexame para conhecer a mama, né? Se encontrar alguma alteração, vai imediatamente ao médico, porém, não inviabiliza a visita periódica ao médico, a mamografia, aos exames, correto? Isso. A mulher, ela tem que frequentar um ginecologista, não é isso? Para fazer. Hoje a gente também tem que assistir de colo de útero nessa campanha do outubro rosa, né? Para fazer o seu preventivo e a sua mama deve ser examinada também nesse momento, né? A mamografia é recomendada pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos, né? Então ela tem que realizar a sua mamografia a partir dos 50 anos. Agora, uma recomendação aí, um pouco mais até pessoal, mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama, né? Que tiveram a mãe, a tia, a irmã, a prima, essas têm que ter um pouco mais de pulga atrás da orelha, vamos chamar assim, né? Essas têm que cuidar um pouco melhor da sua mama, tem que avisar o seu ginecologista que tem essa história familiar, né? E caso de dúvida, realmente tem que ser investigado rápido, né? Porque esses casos podem estar ligados a uma mutação genética, a uma síndrome hereditária, né? Que aí a gente vai ter um câncer de mama talvez numa idade mais precoce do que a média que a gente tem, que é 55 anos, né? Mas em linhas gerais, fazendo o autoexame, conhecendo as suas mamas e realizando a mamografia no período certo, né? Você tem uma grande chance de estar acertando aí no momento que você tiver que fazer um diagnóstico, infelizmente, mas fazendo o momento certo, o momento inicial do câncer de mama. Cada organismo é um organismo, né, doutor Marcelo? O senhor falou que geralmente a indicação da mamografia após os 50 anos, a não ser que tenha algum caso na família, e em caso de gravidez precoce, por exemplo, uma mulher com 19 anos que já é mãe de dois filhos, ela já tem que se preocupar mais ou não? Tem que continuar fazendo esse passo a passo? É, com 19 anos é muito raro, né? A gente até conhece alguns casos do Instituto, mas é porque a gente tem uma casuística muito grande. É muito raro, abaixo dos 20 anos, o diagnóstico é câncer de mama. E a incidência começa mesmo a partir dos 30, ainda muito pequena, a partir dos 40 começa a aumentar um pouco mais, a maior parte da incidência é entre 50 e 60 anos. A média no Brasil é 55 anos, 54 e meia, alguma coisa nesse sentido, né? Mas uma moça jovem, a não ser que ela tenha realmente um histórico familiar muito significativo, aí ela tem que começar a ficar um pouco mais atenta às suas mamas. E é importante dizer, apesar do Ministério da Saúde recomendar a mamografia de rastreio a partir dos 50 anos, a mamografia de suspeita de alguma coisa, ou seja, você precisa fazer uma mamografia, pode ser feita em qualquer idade, né? Tem lei, inclusive, que garante mamografia a partir dos 40 anos no Brasil. Mas a única coisa que tem que ficar clara é, às vezes você faz uma mamografia muito jovem, com 35, abaixo de 40 anos, não dá para ver muita coisa. A mama tem muito, o tecido mamário é muito densa, a mamografia não consegue, às vezes, identificar o que deveria, né? Mas não é impeditivo de se realizar, né? E existem outros exames, como a doutora Marcelo falou, da ultrassonografia, ressonância magnética, enfim. Em casos suspeitos, a gente tem outras estratégias, outro arsenal, para que a gente pode lançar a mão para fazer esse diagnóstico. Ou seja, doutor Marcelo, que a gente fique cada vez mais informada e atenta a cada sinal do nosso corpo. E aí, deputada Renata, eu gostaria que a senhora, no primeiro bloco, já começou a falar, mas eu queria que a senhora especificasse mesmo, como que essas ações que estão sendo feitas aqui na Assembleia Legislativa, além de todo o trabalho parlamentar que a senhora já realiza, para quem está nos assistindo, como que funciona a Sala Lilás, como que é esse acolhimento, quem está nos assistindo, quiser entender, quiser divulgar, quiser compartilhar essas informações, gostaria que a senhora compartilhasse com a gente, por gentileza. Então, tem muito debate sobre a informação, né? Essas informações com relação aos fatores de risco do câncer de mama, a gente tem tratado bastante com relação a históricos familiares, com relação à questão da obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, que também impõe fatores de riscos, né? Está dentro dos fatores de risco. A primeira gravidez após, aos 30 anos, então, esse é um elemento. A menopausa, ali, após os 55 anos, enfim. São os temas mais gerais sobre os fatores de risco de câncer de mama que a gente tem trazido para o debate. Mas, para além disso, né, desde a nossa saída às ruas para a conscientização, a gente também tem falado da importância da pessoa estar sempre comentando com outra pessoa sobre a situação, porque isso, a mulher, ela precisa entender que ela não está sozinha nesse processo, né? Que ela precisa dialogar com seus familiares, com seus amigos, enfim. E que, na falta também desse acolhimento mais próximo, que é o da família, dos amigos, mas também a necessidade de informações um pouco mais técnicas e um pouco mais específicas sobre redes de acolhimento, ela acessar a nossa sala de lais na Assembleia Legislativa. Nós temos ali disponível, disponíveis, né, uma assessoria jurídica e uma assessoria psicológica e também a assistente social. Por quê? Porque, muitas vezes, essa mulher tem uma série de situações, né? Ela chega na sala de lais, às vezes, com uma questão com relação à violência doméstica, né? Às situações delicadas, como estupro, enfim. E, muitas vezes, ela não consegue compreender quais são os caminhos que ela pode tomar. Então, nesse sentido, em termos de acolhimento, são acolhimentos em diferentes situações, em diferentes situações de risco para essa mulher. Então, por isso, a gente tem assistente social, psicóloga e advogada à disposição para conseguir ali adequar as necessidades apresentadas por aquela mulher especificamente. Na questão mais detida com relação à saúde da mulher, a gente tem feito debates, para além do que é a saúde reprodutiva dessas mulheres, a possibilidade da gente também garantir que saúde, ela tem que ser preventiva e permanente, né? O debate da saúde da mulher, ela precisa ser permanente. A gente tem falado muito da saúde reprodutiva. Então, com relação às situações de violência obstétrica, nós tivemos situações, inclusive, que as mulheres perderam seus bebês em situações muito delicadas. Então, estamos fazendo esse tipo de debate, de debate, que muitas vezes não chega à maior parte das mulheres, né? É isso. Conhecimento médico é um conhecimento muito específico. A gente não sabe. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que têm informação, de pessoas que estão envolvidas mais diretamente nesse debate, para que essa mulher tenha uma segurança com relação às informações que ela também está recebendo. Então, é essa a nossa preocupação. E aqui eu vou deixar o número para vocês do SOS Mulher da Alerje, que é o 0800-2820-119, 0800-2820-119, que é o SOS Mulher da Alerje, né? Para que vocês que tiverem, enfim, alguma questão, alguma situação delicada com relação às mulheres, possam nos procurar para que a gente dê ali um caminhamento mais urgente e necessário que essas mulheres tenham a necessidade nesse momento. Então, é um pouco disso que a gente tem feito. Lembrando também, deputada, que essas reuniões, muitas vezes até audiências públicas da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, elas são passadas para quem quiser ter acesso, aqui no canal da TV Alerje. É muito importante que isso seja divulgado, porque muitas vezes passa esquecido, né? Passa batido. E tudo aquilo que a gente troca nos fortalece, tá? Com certeza. Então, eu acredito que informação nunca é demais. Estamos caminhando para o final do programa. Então, eu gostaria que a doutora Marcele deixasse um recado, um alerta para quem está nos assistindo sobre esse tema tão necessário, sobre esse tema tão importante, tão impactante e que ainda devem ter muitos desdobramentos. Por gentileza. Eu queria reforçar o que o doutor Marcelo falou sobre essa importância que a gente tem de trabalhar em rede. Então, é importante que todo munícipe, toda mulher, procure a clínica da família, para que a gente possa saber do agravo, do que está acontecendo com eles, né? Então, principalmente os municípios pequenos, onde a gente tem mais acesso às clínicas, onde a gente tem acesso diretamente ao administrador, então, que as pessoas reportem e falem sobre o que eles estão necessitando. Porque existe a classificação de risco. Então, paciente que tem suspeita, ele precisa passar à frente dos exames. A gente está num país que a gente sabe a dificuldade do acesso à saúde, que é um princípio do SUS, e a gente tem trabalhado, enquanto gestores preocupados com a política pública, a gente tem trabalhado para que esse déficit, esse déficit de fato, diminua. Então, a gente quer que cada ator, ele possa assumir os seus papéis. Então, enquanto pessoas que precisam do serviço, é conhecer o seu corpo, saber da importância do autoexame, não substituir o exame complementar, o exame de imagem, pelo autoexame, fazer os seus preventivos, não faltar alguns exames, quando são marcados, é bem importante. E o poder público, enquanto gestão, garantir para as pessoas os seus exames de rotina, para que a prevenção possa ser feita, e as instâncias, fazer com que consiga dar aos municípios o que eles necessitam, para que todos tenham essa prevenção e essa promoção à saúde, de fato, colocado na prática e garantido. Porque, como diz a nossa Constituição, saúde é um direito de todos. Doutor Marcelo, antes das considerações finais do senhor, eu gostaria que o senhor fizesse brevemente um resumo de como cuidar da saúde. Quais alguns pontos que a gente pode evitar para que a gente... Estamos falando de outubro rosa, câncer de mama, mas a saúde, atividade física, alimentação saudável, um breve apanhado e as considerações finais do senhor, por gentileza. Pegando o gancho da deputada, câncer de mama é um câncer que tem vários fatores de risco. Muitos deles não são modificáveis. Você não pode pedir para que uma mulher tenha filho antes dos 30, você não pode pedir que ela tenha... que ela comece a menstruar depois dos 12 anos, são coisas que a gente não tem como alterar. Mas existem três grandes fatores, talvez até quatro, mas principalmente três que são importantes porque a gente pode modificá-los. O primeiro é a obesidade, como a deputada disse. Se você manter uma dieta saudável e se mantém dentro do seu peso, você reduz o seu risco de câncer de mama. Isso é cientificamente comprovado. A outra é o sedentarismo, que vai até te ajudar também na questão da obesidade. Se você praticar atividade física, o que é recomendado hoje são 150 minutos semanais de atividade física. Você não precisa ser um atleta de ponta, mas você dê as suas caminhadas, enfim. Você conseguir manter uma atividade física e evitar o sedentarismo, você também reduz o seu risco de câncer de mama. E, por último, um risco que nos assusta um pouco mais, que é o consumo de bebida alcoólica. A gente sabe hoje, cientificamente, que o consumo de bebida alcoólica deve estar ligado a cerca de 4% dos casos de câncer de mama. Então, se você fala que no Brasil tem 73 mil novos casos esse ano, talvez uns 3 ou 4 mil estejam ligados ao consumo de bebida alcoólica. E é muito comum hoje você ver as jovens já começando a consumir bebida alcoólica de forma moderada para grande, digamos assim. Isso é um dado, inclusive, que existe. O consumo de bebida alcoólica em mulheres no Brasil subiu muito. E, com certeza, o fator atribuível ao câncer de mama por conta dele é importante. Então, a gente tem que conseguir reduzir esse consumo de bebida alcoólica, evitar o consumo de bebida alcoólica. E o tabagismo também parece que é algo relacionado com câncer de mama. Não é tão bem comprovado, mas o tabagismo em si faz mal para tudo. Então, se a gente também puder evitar o cigarro, certamente você vai estar reduzindo não só o risco de câncer de mama, como outros riscos de outras doenças também, principalmente cardiovasculares. E a minha mensagem final é essa, de que câncer de mama não é uma sentença de morte, câncer de mama tem tratamento, câncer de mama é o câncer mais estudado no mundo hoje. Temos muitas estratégias para tratar ele. E, na grande maioria das vezes, funciona muito bem. Muito obrigada, doutor Marcelo. Deputada, antes das considerações finais da senhora também, eu gostaria que a senhora resumidamente falasse. Temos políticas públicas para dar esse amparo, essa conscientização, mas os índices ainda estão muito alarmantes. O que a senhora acha, enquanto parlamentar, que poderia ser aprimorado, modificado e, posteriormente, as considerações finais da senhora? Desde já, muito obrigada. Bom, eu que agradeço ao convite. As políticas públicas, elas precisam ser permanentes. É claro que a gente tem o Outubro Rosa, como campanhas nacionais em diferentes lugares, mas a política pública, ela precisa funcionar o ano inteiro. Então, campanhas permanentes com relação ao câncer, o câncer de mama, o câncer do útero, ele é fundamental. Essas campanhas ajudam as mulheres numa vida tão atribulada, de, às vezes, dupla, tripla jornada de trabalho, lembrar que precisa cuidar da própria saúde. E, é claro, o poder público precisa garantir que ela acione esses serviços, que ela tenha acesso. Então, é um conjunto de fatores e de ações que a gente precisa ter para resguardar a saúde dessa mulher. Um outro elemento que, para mim, é tão central é olhar para o poder público, não de uma forma sonhando eleitoral. A gente vai pensar, ah, poder público, ano eleitoral, você vai ter que votar em alguém para instalar. Gente, a gente precisa pensar que políticas, como o Sistema Único de Saúde, é uma política de Estado. independente de quem vai entrar ou não, precisa ter responsabilidade com a saúde pública, com a possibilidade de a gente garantir um acesso completo para a população. Então, eu acho que esse é um elemento importante, porque, muitas vezes, as pessoas confundem. Eu costumo dizer que a política ela define entre a vida e a morte. É a política que vai definir se no Sistema Único de Saúde vai ter mais investimentos para a saúde com relação às mulheres. Então, a gente precisa estar atento às políticas públicas realizadas em todo o campo. Então, eu acho que é isso. A conscientização precisa ser geral e a compreensão também do espaço que cabe a cada um de nós. Desde aqueles que estão enquanto parlamentares, enquanto gestores públicos, a gente precisa garantir a maior transparência e que as pessoas acessem as informações e os serviços públicos de maneira igual. E não nessa lógica desigual de uma desigualdade social, de gênero, de território, que inviabiliza que as pessoas sejam reconhecidas na sua dignidade humana. Então, é disso que se trata. E a importância das pessoas acompanharem a TV Alerte, acompanharem os deputados e as deputadas que votaram, acompanharem o poder executivo também, de que maneira estão fazendo políticas para que assegurem a dignidade da nossa população. Então, é um pouco desse recado. E para as mulheres hoje que estão aí no processo de, enfim, enfrentamento ao câncer de mama ou qualquer outro câncer, lembrar que vocês não estão sozinhas e lembrar aí que a gente precisa de uma rede de acolhimento que seja cada vez mais acessível às nossas mulheres. Então, fica aqui de novo o nosso 0800 SOS Mulher Alerte, 0800 2820 119. É isso, gente. É pela saúde das nossas mulheres. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Toda mulher está sempre de portas abertas, porque eu sempre falo, informação nunca é demais. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje, conversamos sobre outubro rosa, mas eu reafirmo que a conscientização do câncer de mama deve acontecer o ano inteiro, não apenas em outubro. Marque um exame, se toque, fale com as suas amigas, com os seus parentes, cuide de você e de quem você ama. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, Toda Mulher. 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 Toda Mulher.